olá gente eu vou usar esse vaso aqui de cloro é um cloro ativo e é uma embalagem refil aqui na verdade né eu vou usar o rolo de papel higiênico e vou usar esse arame aqui para fazer uma alça e assim não vou mostrar que o rótulo porque não estou fazendo propaganda mas é um refil aqui de um cloro um cloro ativo e tira lima então eu vou mostrar direitinho aqui pra vocês o arame tem que ser um pouquinho grosso tá vendo para fazer a alça e então eu vou mostrar direito e aí 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 Se inscreva no canal. 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 Como eu não tenho a tinta preta. Eu tenho a PVA branca. E tenho esse corante aqui. Aí eu misturei. Então agora eu vou pintar. Depois eu passo a pátina dourada por cima. E aí E aí Olha aqui, já tá sequinho. Agora eu vou passar a pátina bronze metálica. Vou passar nele todo pra envelhecer. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal